Oi, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão por aí? Finalmente está no ar o vídeo de dicas de viagem de Fortaleza e Jericoacoara. Se você vai para Fortaleza e Jericoacoara ou se você quer saber muitas dicas que eu tenho para dar para vocês, senta aí, pega a pipoca, porque eu tenho muita coisa legal para falar para vocês. Para quem não sabe, eu acabei de fazer uma viagem de 10 dias para Fortaleza e Jericoacoara. Eu fiquei 4 dias em Fortaleza e quase 6 dias, porque o último dia nem conta como dia de viagem, né? Mas eu fiquei 5 dias em Jericoacoara e então assim, foi muito legal, eu aproveitei muita coisa, mas tem muita coisa que eu não encontrei na internet, muitas dicas que eu posso dar para vocês que eu não encontrei em nenhum outro vídeo. Então eu achei que seria muito legal eu fazer um vídeo contando para vocês tudo que a gente teve de experiência por lá, tá bom? Desde já, se inscreve no canal. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas, eu tenho uma playlist só de Jericoacoara e Fortaleza. Vou deixar aqui embaixo para vocês. São os vídeos da viagem de todos os dias que a gente esteve lá, com todos os passeios, com tudo. E o próximo vídeo depois desse vai ser o vídeo de quanto custa viajar para Jericoacoara. E aí eu vou contar para vocês tudo, quanto custou a nossa viagem para ficar 10 dias no Nordeste, aproveitando essa beleza maravilhosa que só o Nordeste tem. Então, desde já, também me segue no Insta, porque lá tem um destaque no meu perfil chamado Fortaleza e um escrito Jericoacoara. E são os destaques que eu gravei para vocês durante a viagem, mostrando os lugares que eu fui, às vezes um look do dia que vocês querem ver, dicas e tudo. Mas, então, chega de blá 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 e bora para o vídeo. Bom, estou aqui com a minha colinha, então se eu ficar olhando para o celular, vocês me ignorem, tá bom? Vamos lá, gente. Eu planejei uma viagem, eu comprei as passagens em junho. Eu não vou falar de valores aqui, tá, gente? Valores é para o próximo vídeo. Esse vídeo é só de dicas, tá bom? Então, se você quer saber tudo de Jericoacoara e Fortaleza, esse é o vídeo para você. Mas os valores vão ficar para o próximo, tá bom? Então, eu comprei as passagens da viagem em maio, tá, para a gente viajar em agosto. Então, foram três meses antes da viagem. Foi um tempo bom para eu me programar. E como é que eu me programo para as viagens? Quando eu tenho um destino em mente, eu começo a pesquisar. E fico pesquisando vários dias em vários horários diferentes. Eu pesquiso durante a semana, tipo, ah, eu vou viajar no dia 27 de agosto. Então, assim, lá em maio, durante a semana eu pesquiso, de madrugada eu pesquiso, durante o fim de semana eu pesquiso. E uma dica para dar para vocês, tá? Geralmente, final de semana é mais barata as passagens para você comprar do que durante a semana em horário comercial. Então, assim, geralmente quando eu compro passagem é numa sexta à noite, num sábado à noite, que não é horário comercial, então às vezes tem umas promoções rolando. Vamos lá. Eu saí de Vitória e fui para Fortaleza, tá, gente? Tem aeroporto em Jericoacoara, sim, mas as passagens são milionárias. E ninguém vai para Jericoacoara, a não ser que você tenha, tipo, um jatinho particular. Então, gente, se você quer ir para Jericoacoara, você vai descer em Fortaleza, tá bom? É o aeroporto mais próximo. E aí vocês aproveitam os dias em Fortaleza e depois vão para Jericoacoara, que foi assim como eu fiz também. Em Jericoacoara eu fiquei em Airbnb, que são aqueles apartamentos que vocês alugam, tá? Eu vou deixar um link aqui embaixo, inclusive, se vocês quiserem baixar o aplicativo aí e entrarem pelo meu linkzinho aí, vocês vão me ajudar, eu acho que eu ganho um dinheiro de volta, um negócio assim. Mas me ajuda aí, não custa, né? Se você também quer ir para Fortaleza e ficar em Airbnb, geralmente é mais barato do que hotel, tá bom? Airbnb nada mais é do que pessoas que alugam os apartamentos. Ah, a pessoa foi lá em Fortaleza, comprou um apartamento em Fortaleza e aluga por alguns dias. Então, é dessa forma que funciona. Não tem café da manhã incluso, porque é você que vai estar no apartamento, não tem serviço de quarto, não tem café da manhã incluso, por isso que fica um pouco mais barato do que ficar em hotel. Mas, para mim e para o Bruno, dá super de boa, sempre que a gente viaja, a gente sempre fica em Airbnb, porque fica mais barato e a gente sempre sai tomar um café da manhã na padaria, ou compra um pãozinho frio, um requeijão e um café e toma ali antes de sair de casa mesmo. Então, para a gente isso não é problema. Continuando, gente. Então, a gente ficou quatro dias em Fortaleza. No primeiro dia, a gente fez os passeios ali tradicionais, catedral metropolitana, mercadão central, nada disso paga para entrar, tudo isso é de graça para entrar, tá? Então, eu vou pular agora para os passeios que eu acho que valem algumas dicas, porque não tem muita dica para eu dar, vai lá na igreja e conhece a catedral, tipo, né? Então, eu vou pular para as partes em que eu considero mais importantes, tá legal? Então, no terceiro dia de viagem, a gente foi para o Beach Park e eu vou tentar sempre deixar fotos para vocês aqui. Então, esse é o parque do Beach Park, ele é o maior parque aquático da América Latina e é muito, muito legal ir nele. Desde que eu planejei a viagem, eu falei, não, a gente precisa ir para o Beach Park. E aí, chegando lá, a gente descobriu que o Beach Park não fica em Fortaleza, fica numa cidadezinha do lado, fica uns 20 quilômetros de Fortaleza e aí tem transfer, tem empresas de viagem que oferecem o transfer para você, para te pegar no hotel, te levar para o parque e depois do parque te busca lá e te leva para casa. Ou para o apartamento, ou para o hotel, ou para a pousada, ou para onde você esteja no caso. E aí, gente, a dica que eu dou para vocês é ver o que fica mais barato. Por quê? Porque geralmente é um valor por pessoa o transfer, tá? E no Uber você pode ir até 4 pessoas pelo Uber, né? Só que o transfer ele sai muito cedo, se eu não me engano, o transfer que a gente estava cotando saía tipo 8h30 da manhã, só que o parque, gente, só abre às 11h da manhã. Eu não sei por que motivo no mundo um parque aquático abre 11h da manhã. Gente, por mim, 8h da manhã eu estava lá enfadando a piscina. E não é barato, tá, gente? Não é barato, mas eu vou mostrar para vocês os valores no vídeo de valores. Então você aguenta aí, tá? Que você me assiste lá. Mas, gente, não é barato e abre das 11h da manhã às 5h da tarde. Se dá 5h da tarde, você tem que vazar do parque. Então, assim, não valia muito a pena a gente pagar um transfer para sair de casa 8h30 da manhã e chegar lá para o parque abrir só às 11h. Não vale a pena. Por isso a gente foi de Uber, tá? Então a gente pegou um Uber do nosso hotel, o Uber levou a gente até o parque para voltar, a mesma coisa. Tem Uber, tem táxi e tem transfer também. Mas táxi é mais caro, né, gente? Então a gente quer o quê? Economizar, a gente vai de Uber. Então se você estiver em mais pessoas, nós estávamos em apenas 2, mas se você estiver em mais pessoas, eu acho que vai ficar mais barato ainda você ir de Uber. Porque daí você coloca 4 pessoas no mesmo carro, você vai, paga só uma corrida. O transfer você paga por pessoa. Lá no Beach Park, eles fazem um sistema de guarda-volumes, tá? Você... me disseram que você não podia entrar com comida e bebida no parque. Então eu e o Bruno não levamos nada na mochila, porque a gente não queria chegar na porta do parque e ter que jogar fora. mas ninguém revistou nada. A gente passa por um... tipo por uma catraca, assim, mas ninguém revistou a mochila. Se a gente tivesse levado uns comes e bebes ali, ninguém ia falar nada. Então acho que serve de dica. Quiser levar um biscoitinho, acho que dá, tá bom? Porque a gente não levou, chegou lá, podia. Inclusive, pra comer no Beach Park é muito caro. Tudo no Beach Park é caro, gente. Por quê? Porque é um parque pra turista. Tudo que é pra turista é caro. Mas a gente já tá imaginando que seria assim, né? Afinal, quando você vai pra um lugar turístico, você não imagina que você vai pagar as coisas como se fosse um nativo ou como se fosse um lugar que não fosse pra turista. A meta é a faca mesmo, entendeu? Aí a gente comeu o quê? Um cachorro quente. Eu gravei vlog pra vocês do dia do Beach Park, então se vocês querem ver, assistam o vlog, tá? Então a gente comeu um cachorro quente que vinha com uma batata ruffles. Eu só vou falar, tipo, os valores do lanche pra vocês terem uma ideia. Custava em média 35 reais um cachorro quente, um salgadinho e um refrigerante. Só que um hambúrguer com uma batata frita e um refrigerante custava na média de 45 a 50 reais. Então a gente achou que o cachorro quente era mais barato e a gente, né, quis economizar. E também o cachorro quente tava ótimo pra gente naquele dia. Então fica a dica pra vocês. Pra guardar o volume que eu tava falando, eles têm dois tamanhos, tá? Eles têm um tamanho pra uma mochila menor e um tamanho pra uma mochila maior. A minha mochila e do Bruno, a gente levou uma mochila pra duas pessoas. E também é caro. Você paga 77 reais. Quando você entra, você já ganha uma pulseirinha do parque e tal. E você ganha um cartão consumação. Nesse cartão consumação é o que você vai conseguir utilizar dentro do parque. Dentro do parque você não pode usar cartão de crédito, débito e dinheiro. Somente o cartão de consumação. Então o que você faz? Tem o cartãozinho, você fala Ah, eu quero colocar 100 reais de consumação no meu cartãozinho do Beach Park. Aí você paga 100 reais pro pessoal e coloca 100 reais de crédito ali no teu cartão consumação, tá? Se você não utilizar todo aquele valor Ah, eu gastei dos 100 reais, eu gastei 80. No final, eles devolvem o dinheiro, tá? Eles não ficam com os 100 reais. Você gasta o que você precisar e no final, você na hora de ir embora você vai passar lá no caixa e devolve o cartão consumação. Eles vêem lá no sistema, se tiver dinheiro de volta eles devolvem o dinheiro bem tranquilamente. Aí eles devolvem em nota, tá? Por exemplo, eu paguei no débito e recebi em dinheiro mesmo, em nota. E aí o valor do guarda-volumes, que eu falei que eu achei muito caro é porque, assim, você paga 77 reais pra guardar o teu volume só que se no final do... e aí você ganha uma chave, né, do guarda-volume, assim e aí, se no final do dia você devolver aquela chave, você não perder a chave dos 77 reais, eles te devolvem 30. Então você fica com 47 reais pra guardar o volume. Deu pra entender? Então você paga 77, se você devolver a chave, como a gente devolveu a gente não perdeu a chave, eles devolveram 30 reais desses 77. Então o nosso guarda-volumes acabou custando 47 reais. A parte grande, tá? A pequena eu não sei quanto custa porque como a nossa bolsa não cabia na parte pequena, a gente acabou nem orçando. Então essa é a dica do Beach Park. E outra dica que eu dou pra vocês também é que não dá de filmar lá dentro nos brinquedos, tá? Lá dentro dá pra tirar foto, dá pra filmar na piscina, nos... Agora, nos toboáguas, nos brinquedos radicais, que é a parte mais legal do parque, não dá pra filmar. Então, assim, é triste porque a gente levou a GoPro, a gente tem até aquele negócio que você coloca a GoPro na cabeça, o Bruno tem um mordedor que é próprio pra boca, também não dá, no pulso, não dá, não dá de filmar, tá? Por quê? Dizem que é por segurança. Não sei muito bem, porque, assim, em cima de cada brinquedo, né, quando você... Se tem vários tubogãs, assim, não sei se é tubogã, tuboágua, enfim. Em cima de cada brinquedo tem um fotógrafo que vai tá lá pra tirar o quê? A foto sua. E é claro que eles vendem as fotos, então acaba que é o único registro que você tem dos brinquedos. A não ser que o Bruno desça o tuboágua e eu fique embaixo do tuboágua com o meu celularzinho filmando ele. Mas, como não é o caso, não é isso que a gente fez, a gente deixou tudo, câmera, celular, GoPro, tudo guardado na mochila, no guarda-volumes, e foi aproveitar o dia. É bom que a gente não fica preso com o celular, com coisa assim, e realmente aproveita o dia. Mas aí eles vendem as fotos no final. Mais uma facada, tá, gente? O pacote de 10 fotos custa 159 reais. Eu falei que não ia falar preço, mas eu só tô falando do Beach Park porque a gente entrou nesse assunto. Mas aí depois eu conto pra vocês novamente. Então, o pacote de 10 fotos custa 15,90 cada uma, e aí eu comprei o pacote de 159 reais pra ter 10 fotos do Beach Park. Só que, assim, é a única lembrança que você vai ter de lá, entendeu? Então essa é a estratégia deles, assim, eles não deixam você filmar e depois você compra as fotos. Tá, isso é do Beach Park, então beleza, a gente foi embora do Beach Park, de Uber também, se chama Uber lá do parque. O parque é lindo, é cheio de palmeiras, assim, de coqueiros, na beira da praia, é maravilhoso, gente. O parque é sensacional, uma estrutura, assim, ó, top de verdade. Depois do Beach Park, no outro dia, a gente foi pra Canoa Quebrada, então as dicas que eu tiver pra dar de Canoa Quebrada, eu não tenho nada de dica, assim, mas o que acontece? A gente queria ir só pra Canoa Quebrada, que eu já tinha visto vários vídeos das pessoas falando, ai, Tami, tem um passeio que chama Três Praias, que são três praias em um dia, que é Morro Branco, Praia do Preá e Canoa Quebrada. Três praias em um dia. E as pessoas estavam falando, ai, não vale tanto a pena, porque você fica muito pouco tempo em cada lugar, vai pra, direto pra Canoa Quebrada. Ai, a gente comprou o passeio, né, de Canoa Quebrada, só que, quando a gente tava indo pra primeira praia, a guia conversou, a Fernanda, que era a nossa guia, conversou com a gente, e falou, olha, vocês vão aproveitar muito mais se for pras três praias, porque lá em Canoa Quebrada, vocês vão passar o dia inteiro lá fazendo o quê? Não tem tanta coisa assim pra fazer em Canoa Quebrada. Ai, a gente acabou fechando o passeio das três praias mesmo, foi muito legal, e ai, a gente conheceu, então, Morro Branco, Praia do Preá e depois Canoa Quebrada. Acabamos, então, fazendo o passeio das três praias, que pra gente foi mais proveitoso, e o valor do passeio é o mesmo, então a gente já tinha pago, tava tudo certo. Agora vamos falar de Jericoacoara! Isso mesmo, gente! Pra quem não sabe, Jericoacoara é uma vila que fica 300 quilômetros, sim, gente, 300 quilômetros de Fortaleza. Não achei que fosse tão longe até chegar lá. São, em média, quatro horas de viagem, tá? E aí também existem várias formas de você ir, tanto de ônibus de linha, quanto transfer, quanto carro normal. Só que você só pode ir de carro normal, assim, até Gijoca, tá? Que Gijoca é uma cidadezinha, tipo assim, Jericoacoara é uma vila, um distrito de Gijoca, entendeu? Então, você pode... A gente tava de carro, tá? Então, a gente... Deixa eu localizar vocês. Como que vocês pegaram Uber e agora estavam de carro? Não, por quê? Em Fortaleza, eu e Bruno estávamos sozinhos, então estávamos a pé, de Uber, no caso. Pra Gijocaquara, nós encontramos um casal de amigos que mora lá no Nordeste, e eles foram com a gente pra Gijocaquara. Então, pra Geri, a gente foi com o carro deles. Deu pra entender? E aí, a gente foi de carro até Gijoca. Gijoca, você pode deixar o carro ali, se você não tiver um 4x4, por quê? De Gijoca até Geri, que são 20 quilômetros, só entra de 4x4. Gente, não é assim uma areia ou outra, não. É duna. É duna mesmo. E o que a gente viu de carro atolado, nessas dunas, de carro popular, carro pequeno, que tentou ir pra lá, aí atola o carro, e aí não tem que chamar um monte de gente pra ajudar. Então, assim, o que a gente fez? Nós deixamos o nosso carro em Gijoca. E aí, a gente pagou um transfer pra levar a gente de Gijoca até Geri. A gente não quis arriscar, né, de passar pelas dunas. A gente estava também com um carro normal, não era 4x4. Então, a gente não quis arriscar, e a gente deixou o nosso carro em Gijoca. E aí, um transfer 4x4 levou a gente até a vila, tá bom? Se você tiver um 4x4 e quiser fazer essa travessia de Gijoca, que são 20km até Jericoacoara, dá de fazer, tá? Só que o quê? Em Jericoacoara, na vila de Jericoacoara, quando você entra, tem duas coisas muito importantes que eu também não sabia até chegar lá. Carro não entra em Geri. Isso eu já sabia, mas eu não sabia aonde que você podia deixar o carro e tal. Então, carro nem 4x4 não entra em Jericoacoara, tá? Gente, mesmo que você tenha um carro 4x4, que você faça ali a parte de Gijoca para Jeri, em Jeri não entra carro, tá? Porque é só areia, é só areia. Não entra carro, você tem que deixar o teu carro no estacionamento, na porta de Jericoacoara. Tem um estacionamento, tá? E aí tem um caminhãozinho que eu brincava que era circular. Vou deixar uns stories para vocês daqui a pouquinho. Circular em Jericoacoara, você paga, paga não, você para e simplesmente embarca. Aceita a tique do estudante. Gente! Então, o que acontece? Você pega o teu carro de Fortaleza, vai até Gijoca, deixa o teu carro em Gijoca, e pega um transfer de 4x4, vai até Jericoacoara. Ou, se você tiver o 4x4, pega teu 4x4 de Fortaleza, vai até Jericoacoara, lá em Jericoacoara, você estaciona o seu 4x4 lá no estacionamento deles. E aí você paga o valor por diária, é claro, né? E aí você não pode entrar na vila com o seu próprio carro, porque lá é somente o carro deles, assim, ou dos 4x4 dos próprios credenciados da cooperativa que tem, que fazem os passeios. Ou tem uma... Como é? Jardineira, que eles chamam lá, que é um caminhãozinho aberto dos lados, assim, que ele fica lá no estacionamento, e ele te leva pras pousadas. Então, você deixa o teu carro lá e tem essa jardineira, que é como se fosse um caminhãozinho, que leva você até a tua pousada de graça, não precisa pagar, tá bom? E aí, por exemplo, a nossa pousada ficava bem pertinho do estacionamento. Então, quando essa jardineira passava levando os turistas nas pousadas, ali na vila de Geri, a gente pegava carona e não paga nada, tá, gente? Então, você pega carona, assim, você fala, ei, pera aqui! Aí, o carro para, você sobe, ele te leva até a vila e você desce. Então, não paga nada. E a gente tava numa pousada que ficava, em média, a um quilômetro e meio da vila. Então, é mais ou menos essa a distância da entrada de Geri, que era mais ou menos onde a gente tava. Nós tínhamos uns 100 metros da entrada de Geri, até o centrinho da vila, onde tem restaurante, onde tem a praia, onde tem todas as coisas. Então, é mais ou menos um quilômetro e meio a distância que você, se você não pegar a jardineira, tem que fazer a pé, tá? Então, não tem muita opção. A não ser que você queira, sei lá, alugar um quadriciclo e ficar o dia com o quadriciclo. Eu acho que tem essa opção também, mas não foi o que a gente fez. Então, acho que isso pra vocês entenderem, porque eu também não sabia como é que fazia esse transfer, assim, de Gijoca pra Geri e tal. E aí, dentro de Gijocaquara fica a pé. Lá, gente, é tudo areia. É muita areia. Não é pouca areia, não. É muita areia. E não tem asfalto, não tem paralelepípedo. E, assim, quando eu fui pra Geri, uma pessoa comentou, assim, nossa, eu fui pra Geri, eu não gostei muito, não tem nem shopping. Gente, não é a vibe de Geri ter shopping. Não é a vibe de Geri ter altas lojas, assim. Claro, tem loja de roupa, tem loja, muita loja de biquíni. Mas a vilinha é uma vilinha pequenininha. São três ruas, praticamente, sabe? São, assim... Eu não sei quantas pessoas devem morar dentro da vila de Geri, gente. Eu não faço ideia, mas é uma vila muito pequenininha que tem, assim, praticamente três ruas de comércio só. E é ali que tem tudo. Ali que tem restaurante, ali que tem loja. Tem loja da Havaianas, por exemplo, que o Bruno levou um chinelo só. Só que, gente, não tem condição de usar qualquer coisa que não seja chinelo. Então, se você for pra Geri, não adianta levar sandália, levar salto alto, levar tênis, levar sapatilha. Não adianta. Você vai pisar na areia o tempo inteiro. Não tem como. Eu tinha levado alguns calçados pra usar em Fortaleza, então, claro que eu levei pra Geri. E, assim, era aquele negócio. Você se arruma toda bonitinha pra ir jantar, vestido, maquiagem bonitinha, e o chinelão de dedo no pé, gente. Porque não tem condição. Tem uma loja da Havaianas lá que deve ser a loja que mais lucra naquele lugar. Porque só anda de Havaianas, tá, gente? Só chinelo. Porque imagina que você vai estar pisando na areia. E não é uma areia durinha, assim. É aquela areia que você caminha e voa, sabe? O chinelo faz voar a areia, assim. Porque é uma areia fofa, é uma areia de duna mesmo. Então, era outra dica que eu também não sabia. Se eu soubesse, eu também tinha levado mais chinelo, né? Porque eu também levei um chinelo só. E pra tudo foi aquele chinelo. Outra coisa. Pra você entrar na vila, esqueci de comentar antes. Pra você entrar na vila de Jericoacoara, você precisa pagar uma taxa de preservação. Assim como o Fernando de Noronha, né? Só que em Jericoacoara, você paga 30 reais por pessoa. E você pode ficar 5 dias dentro da vila com essa taxa de 30 reais, tá? Então, eu paguei 30 reais pra mim, 30 reais pro Bruno. E com essa taxa de 30 por pessoa, você pode ficar 5 dias na vila. Não sei se... Ah, eu quero ficar 10 dias. Posso pagar outra taxa. Não sei como é que funciona. Porque como a gente ia só ficar 5, eu acabei nem me informando sobre mais dias na vila. Mas é isso. Quando você chega em Jerico, você deixa ali o teu carro. Ou quando o transfer te leva, né? Ali na entradinha de Jerico. Você tem que pagar essa taxa e eles te dão um papel. E aí é legal até andar com esse papel, assim, na bolsa e tal. Porque pode ser que eles te peçam quando você sai pra fazer passeio. Pode ser que na volta eles peçam o papel pra ver se vocês já pagaram a taxa. Então, aqui eu anotei algumas dicas, né? Que não entra carro. Outra coisa. A gente foi no mercado. A gente também pegou o Airbnb lá em Jericoacoara. A gente não pega hotel e coisa assim. Então, a gente pegou o Airbnb também. Sempre fica mais em conta. E a gente fez o mercado, tá? Tem farmácia, tem padaria, tem mercado lá. Mas não tem sacola, gente. Sim, não tem sacola plástica. Então, tudo que eles te dão, assim, de embalagem é aquele saco de pão, de papelão, sabe? De aquele saco marrom mesmo, de papelão. Então, você vai na farmácia, você compra um remédio, eles não te dão uma sacolinha. Eles te dão um saco. No mercado é a mesma coisa. Você pode comprar uma sacola retornável que a gente teve que comprar porque a gente tava longe, né? Um quilômetro e meio. Como eu falei, a nossa pousada ficava um quilômetro e meio da vila. Pra ir caminhando é de boa. Só que a gente tava com muitas compras porque a gente ia ficar cinco dias ali. Então, a gente foi no mercado comprar coisa pra café da manhã, comprar papel toalha, comprar essas coisas pra refeição mesmo, assim. Frutas, essas coisas pra ir comendo iogurte, enfim. E a gente fez uma compra e aí a gente precisou comprar sacola retornável. E aí custa cinco reais cada sacola naquelas retornáveis. Então, é bom porque depois você pode aproveitar pra outra coisa. Mas assim, foi quinze reais tipo, só em sacola, né? Porque ou você leva na mão as coisas e não tinha como levar as coisas que a gente comprou. Era bastante coisa, não tinha como levar na mão. tivemos que comprar as sacolas retornáveis lá no mercado. Outra coisa, não tem aonde sacar dinheiro em Jericoacoara, tá? Não tem caixa eletrônico 24 horas, não tem banco 24 horas, não tem nada disso. Então, vá com dinheiro vivo ou todos os lugares, praticamente, eles aceitam PIX, tá? Tem lugares que eles não aceitam cartão de crédito, por exemplo, os passeios. Os passeios você tem que pagar à vista, né? Então, quando eu não tinha o dinheiro vivo, eu fazia um PIX, porque nem sempre eles têm a maquininha de cartão. O bom do PIX é que agora você transfere pelo CPF da pessoa, só mostra o comprovante e tá lindo, né? Mas é muito legal que você saque um dinheiro antes e leve já um dinheiro sacado, um dinheiro nota mesmo pras coisas que você, ah, eu quero comprar um picolé, quero comprar um sorvete, uma água de coco, umas coisas assim, pra você não precisar ficar fazendo PIX, né? De valores tão mais baixos, assim. E restaurantes e tal, eles passam tudo cartão normal na maquininha. Outra coisa que a gente também não sabia é que à noite lá não tem iluminação. Eu vou postar outros stories pra vocês também, vou deixar aqui, que na verdade eu gravei pro Instagram, mas acho que é legal compartilhar com vocês, vou deixar aqui, ó. Ó, que eu falo que é escuro, gente, é assim, ó. É escuro real. Tipo assim, tem a luz das casas, assim, ó. Mas pra você andar, minha filha, é você e Deus mesmo. Vambora pra pousada. E nesses stories, gente, eu mostrei pra vocês que não tem iluminação além da vila de Geri. O que acontece? No centro de Geri tem muito restaurante, tem muito comércio, então à noite fica tudo muito iluminado. Só que quando você começa a ir pra sua pousada, como por exemplo a gente que tava numa pousada que ficava mais perto do estacionamento, não tão perto do centrinho deles ali, começava a ficar escuro, muito escuro, porque não tem poste de iluminação e isso é intencional, tá bom? A vibe de Geri é essa. Eles não querem modernizar demais pra não perder a essência de vila, pra não perder a essência de Jericoacoara, que era uma vila de pescadores. Então eles não querem modernizar tanto pra não perder a essência da vila dos pescadores, entendeu? Então, tipo assim, fica um breu mesmo. A gente tinha que andar com a lanterna do celular ligada pra enxergar a areia. O bom é que lá também me perguntaram no Instagram se lá é seguro. Sim, gente, lá é muito seguro, muito. Em Fortaleza eu já achei seguro, eu não tive nenhum problema de nada, tá? Não tive nenhum problema nem de ver uma confusão, um assalto, um nada disso, mas claro, você não vai bobear de chegar lá e deixar seu celular em cima de uma mesa e sair, né? Vocês também não podem dar sorte pro azar. Mas assim, bem tranquilo, à noite em Jericoacoara a gente caminhou muito, muito, muito assim, no escuro mesmo, a gente tinha que ir com a lanterna do celular pra enxergar o caminho e zero perigo, zero violência, zero assim, zero mesmo, sabe? É uma vila muito tranquila. Eu acho que por lá ser pequenininho, todo mundo se conhece lá da vila, então assim, não tem perigo de sair à noite, não tem perigo de sair no escuro, não tem perigo de voltar à tarde, não tem perigo de nada, tá gente? Pelo menos foi o que eu vi, foi a minha experiência e o pouco que eu, assim, ouvi falar de lá também, zero perigo, de verdade. E aí, como eu falei, não tem poste, né gente? Então, tipo assim, a gente tava, tinha até uma lanterna que a gente levava às vezes e aí conforme você vai chegando perto do centro, vai ficando mais iluminado mesmo, vai tendo a iluminação dos comércios, dos mercados e tal. Eu acho que é isso de dica que eu tenho pra dar pra vocês, ah, e pra voltar a digerir a mesma coisa, tá gente? Ou você pega o seu carro que você deixou ali na entradinha de Jericoacoara e vai embora, ou você pega o transfer e aí ele te leva até a Gijoca e aí em Gijoca você pega o seu carro e vai embora. E a gente voltou pelo aeroporto de Fortaleza também, tá? Você só tem que cuidar porque os transfers, se você depender de transfer, geralmente eles têm horários fixos, assim, sabe? Então, por exemplo, pra você ir de Fortaleza pra Jericoacoara, se eu não me engano, são dois horários. Tem um que sai quatro da manhã de Fortaleza pra chegar umas nove da manhã em Jericoacoara ou sai às nove da manhã de Fortaleza e chega uma hora da tarde em Jericoacoara. E aí pra voltar tem outros horários, tem horários fixos também, aí pra voltar de Jerico pra Fortaleza acho que são três horários. Não me lembro direito, eu acho que são nove da manhã logo depois do meio-dia, tipo, uma hora da tarde e o outro que é cinco da tarde. Eu acho que são esses horários assim. Mas aí vocês podem falar com qualquer empresa de turismo faz esses transfers, tá? Então empresas de turismo que fazem os passeios e lá em Jeri tem o lado leste e oeste, eles também fazem esse passeio, esse transfer assim das cidades, né? Outra coisa que me perguntaram pra finalizar o vídeo, Tami, vale a pena fazer bate e volta em Jericoacoara? E não, gente, não vale a pena, pelo amor de Deus, tem que dormir em Jericoacoara. Gente, imagina que você vai andar quatro ou cinco horas de viagem, são 300 quilômetros, gente. 300 quilômetros pra ir, 300 quilômetros pra voltar. Imagina você andar 600 quilômetros em um dia, gente, não tem condição, não tem condição. Você não vai conseguir aproveitar nada se você não dormir em Jericoacoara, tá? Então o que a gente fez? A gente foi pra Jeri numa quarta-feira, a gente aproveitou o Jeri o dia inteiro, quinta, sexta, sábado e domingo. Na segunda-feira, a gente foi embora de Jeri pra Fortaleza. Então, assim, se vocês tiverem menos tempo, eu aconselho que vocês fiquem pelo menos dois dias inteiros em Jericoacoara, tá? Então, assim, você chega, vamos supor, na segunda, aí você fica em Jeri terça e quarta, porque tem dois passeios lá muito incríveis que é o lado leste e o lado oeste e não dá de fazer os dois no mesmo dia porque cada passeio dura praticamente o dia inteiro, então você vai em um dia de cada passeio e aí você vai embora. Então, acho que se você ficar dois dias lá em Jericoacoara é o mínimo, assim, pra você aproveitar, só que aí você não vai aproveitar tanto a vila, você vai mais fazer os passeios. Então, a gente decidiu tirar mais dias pra quê? Fazer o passeio leste, passeio oeste, um dia pra ficar lá na vila, na praia mesmo, porque senão você não vai entrar na água, no mar de Jericoacoara, entendeu? Você vai nas lagoas, você vai em outras coisas. Agora, o mar de Jericoacoara é lá na vila mesmo. Então, a gente tirou um dia pra ficar só lá na vila. Enfim, gente, eu acho que é isso. Eu tenho algumas perguntas aqui no meu celular de leitoras, né, de seguidoras que me enviaram, só que a maioria das perguntas eu já respondi, né, então, a hospedagem em Jeri, eu falei que foi em Airbnb, né, em relação a perigos e roubos, não tem perigo, dá pra ir em Jeri, fazer um bate-volta de Fortaleza, não aconselho. Se eu fui no buraco azul e ele é muito fundo, sim, gente, eu fui no buraco azul, posso contar a história pra vocês, e ele é fundo, eu acho que ele tem de 4 a 5 metros de profundidade, tá? ele é um buraco que foi tirado argila de um buraco pra fazer uma construção, ficou um buracão quando choveu na época chuvosa de 2019 e acabou criando o buraco azul, aquela coisa linda, maravilhosa. Não foi intencional, mas ficou maravilhoso e ele tem de 4 a 5 metros de profundidade. É, o que mais? Eu acho que é isso, assim, como é a comida lá, os sabores, temperos, são muito diferentes, lá tem muito fruto do mar, gente, muito fruto do mar, qualquer lugar que você vá tem fruto do mar, tem moqueca, diarraia, tem camarão, tem caranguejo, tem lula, tem lagosta, tem ostra, tem tudo o que vocês quiserem, mas também tem comida normal, tá, gente? Eu falo que é comida normal porque eu, gente, eu não cresci na praia, então eu não cresci comendo coisa de praia que são frutos do mar. O máximo que eu como, assim, é um camarãozinho, né, eu gosto. Mas aí tem carne normal, frango, peixe, outras coisas também, né, então não se preocupem que quem não come frutos do mar não vai passar fome lá também não. E acho que é isso, gente, o principal, assim, que vocês perguntaram, né, eu acho que eu já respondi tudo no vídeo, espero muito que tenham gostado desse vídeo, ficou um pouco longo, mas eu queria passar pra vocês todas as informações que eu senti falta quando eu pesquisei sobre Geri e sobre Fortaleza. Eu sou uma pessoa que eu viajo já com os roteiros prontos, eu não chego no destino e depois eu penso o que eu vou fazer, não, eu já chego com os roteiros prontos, sabendo tudo que eu vou fazer em cada dia. Então é isso, um beijo e aguardem o vídeo de valores, de quanto custa viajar pra Fortaleza e Jericoacoara que eu vou liberar em seguida. Se você chegou no futuro e esse vídeo já estiver no ar, vou deixar na playlist aqui embaixo também. Beijo e tchau!